A CIDADE NO BRASIL Numa prece, que ela regresse, porque não posso mais sofrer, chega de saudade, a realidade aqui, sem ela não há paz, não há beleza, só tristeza melancolí, que não sai de mim, não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar, de que os beijinhos que eu darei na sua boca. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.